Namastê, bem-vindo e bem-vinda à meditação com afirmações para o nosso Chakra Coroa. O Chakra Coroa está localizado no topo da cabeça e é considerado a ponte para o cosmos, pois ele irradia a energia para cima como uma croa, uma flor de mil pétalas. Está associada à espiritualidade, à consciência universal, ao pensamento, autoconhecimento e libertação de padrões limitantes. Vamos iniciar. Relaxa. Ainda mais. Banha-te na luz divina. Eu estou conectado à inteligência infinita. Eu sou uma extensão da consciência divina. Estou em harmonia com o universo. Eu sou um amor puro e divino. Eu sou um artista da luz, expressando-me numa tela de experiência individual. Eu conecto-me com a minha intuição e confio nas mensagens que recebo, vindas diretamente da fonte divina. Eu sou a tinta, o pintor e o pintado. Eu sou a tinta, o pintor e o pintado. Eu sou a tinta, o pintor e a minha intuição universal. Eu amo a minha vida. Eu sou a tinta, o pintor e a minha intuição universal. Eu sou grato pela minha conexão com o divino e pela sabedoria que ele me traz. Eu sou a tinta, o pintor e a minha intuição universal. Eu amo a consciência. Eu entendo que todas as formas são necessárias para a totalidade. Eu estou em paz, em equilíbrio e em harmonia com o universo e comigo mesmo. Eu estou desperto para o poder da presença divina. Eu estou a despertar para o amor que Deus é. Eu estou iluminado. Eu sou uma pura luz branca a brilhar intensamente. Eu sou radiante e divino. Eu sou um espírito fenomenal e ilimitado em forma humana. A minha forma humana é celebrada e divina. Eu sou um ser espiritual em constante evolução e crescimento, conectado à fonte de toda a criação. O meu corpo é um recipiente para a expressão da alma. Eu abro a minha vida ao divino que deseja fluir através de mim. Eu sou um exemplo glorioso de coesão e conexão com o divino. Eu sou humilde por saber que só existe um. Eu vivo no ambiente mais amoroso e mais notável. Eu vivo no universo amoroso. Fonte de amor preenche o meu corpo, a minha mente, o meu coração e a minha alma. Cada hora de vigília é preenchida com admiração e amor. Eu abro-me para a sabedoria infinita do universo e permito que ela guie os meus pensamentos e ações. Eu sou a manifestação da luz divina. Neste mundo, irradio amor, compaixão e paz. Eu sinto-me preenchida. Eu sinto-me preenchida. Eu sinto-me preenchida de amor. Eu sinto-me preenchida de compreensão. Eu sinto-me preenchida de sabedoria. Eu sinto-me preenchida de sabedoria. O universo flui a sua sabedoria para mim. Eu estou aberto para essa sabedoria. Eu estou relaxada. Eu estou conectada a toda a vida. Presente na minha experiência. A minha perspectiva é ampla e abrangente. Eu tenho facilidade em conectar-me com a força vital universal. Eu estou conectada à inteligência infinita. Eu sou uma extensão da consciência divina. Eu estou em harmonia com o universo. Eu sou um com o amor puro e divino. Eu sou parte do universo. Eu sou um artista da luz, expressando-me numa tela de experiência individual. Eu conecto-me com a minha intuição e confio nas mensagens que recebo vindas diretamente da fonte divina. Eu sou a tinta, o pintor e o pintado. Todas as criações são expressões divinas. Eu sou um com o coração universal. Eu amo a minha vida. Eu sou a de seu внимание, toda a cidade minha vida. Eu sou grata pela minha conexão com o Divino. Eu sou a adição. Eu vou estar em Casey dokład. sabendo que todas as formas são necessárias para a totalidade. Eu estou em paz, em equilíbrio e em harmonia com o universo e comigo mesmo. Eu estou desperto para o poder da presença divina. Eu estou a despertar para o amor que Deus é. Eu estou iluminado. Eu sou uma pura luz branca a brilhar intensamente. Eu sou radiante e divino. Eu sou um espírito fenomenal e limitado em forma humana. A minha forma humana é celebrada e divina. Eu sou um ser espiritual em constante evolução e crescimento, conectado à fonte de toda criação. O meu corpo é um recipiente para a expressão da alma. Eu abro a minha vida ao divino que deseja fluir através de mim. Eu sou um exemplo glorioso de coesão e conexão com o divino. Eu sou humilde por saber que só existe um. Eu vivo no ambiente mais amoroso e mais notável. Eu vivo no universo amoroso. Fonte de amor preenche o meu corpo, minha mente, meu coração e a minha alma. Cada hora de vigília é preenchida com admiração e amor. Eu estou em plena apreciação da vida milagrosa que posso viver. Eu abro-me para a sabedoria infinita do universo e permito que ela guie os meus pensamentos e criações. Eu sou a manifestação da luz divina. Neste mundo irradio amor, compaixão e paz. Eu sinto-me preenchido. Eu sinto-me preenchido de amor. Eu sinto-me preenchido de compreensão. Eu sinto-me preenchido de sabedoria. Eu sinto-me preenchido de sabedoria. O universo flui a sua sabedoria para mim. Eu estou aberto para essa sabedoria. Eu estou relaxada. Eu estou conectada a toda a vida. presente na minha experiência. A minha perspectiva é ampla e abrangente. Eu tenho facilidade em conectar-me com a força vital universal. Eu sou um ser espiritual em constante evolução e crescimento, conectado à fonte de toda a criação. O meu corpo é um recipiente para a expressão da alma. Eu abro a minha vida ao divino que deseja fluir através de mim. Eu sou um exemplo glorioso de coesão e conexão com o divino. Eu sou humilde por saber que só existe um. Eu vivo no ambiente mais amoroso e mais notável. Eu vivo no universo amoroso. Fonte de amor preenche o meu corpo, minha mente, meu coração e a minha alma. Cada hora de vigília é preenchida com admiração e amor. Eu estou em plena apreciação da vida milagrosa que posso viver. Eu abro-me para a sabedoria infinita do universo e permito que ela guie os meus pensamentos e ações. Eu sou a manifestação da luz divina. Neste mundo irradio amor, compaixão e paz. Eu sinto-me preenchido. Eu sinto-me preenchido. Eu sinto-me preenchido de compreensão. Eu sinto-me preenchido de sabedoria. O universo flui a sua sabedoria para mim. Eu estou aberto para essa sabedoria. Eu sinto-me preenchido de sabedoria. Eu estou relaxado. Eu estou conectado a toda a vida. presente na minha experiência. A minha perspectiva é ampla e abrangente. Eu tenho facilidade em conectar-me com a força vital universal. Muito bem. Estas afirmações tu podes repeti-las diariamente ou sempre que sentires. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namaste.